Fidelizar clientes, ampliar o ticket médio da sua loja e aumentar o faturamento do seu negócio virtual. Esses são alguns dos resultados que você pode ter ao aprender como fazer pós-venda no e-commerce. Ficou curioso? Então já deixa seu like, se inscreve no canal e bora lá! Fala galera do Negócios em Mente, meu nome é Amanda Brito, trabalho há mais de 10 anos com marketing digital e recentemente venho me dedicando a estudar estratégias para ampliar os resultados de plataformas virtuais de venda, entre elas, claro, o e-commerce. E é exatamente por isso que no vídeo de hoje a gente vai falar sobre estratégias de pós-venda. Na verdade eu trouxe para vocês 10 estratégias, 10 formas de fazer pós-venda dentro do seu e-commerce. Mas antes da gente entrar e destrinchar essas 10 estratégias de como fazer pós-venda no e-commerce, eu resolvi trazer para vocês também alguns dos resultados que você pode esperar ao investir nessa estratégia, ou seja, alguns dos benefícios que o pós-venda pode trazer para a sua loja virtual. É muito comum que empreendedores, donos de e-commerce não se preocupem tanto com essa etapa da venda, o que é um problema, né? Na verdade é que é um desperdício você deixar de trabalhar o pós-venda e se concentrar só na venda, né? Na estratégia de atrair usuários para dentro do seu e-commerce para fazer a primeira compra. Quando você investe em pós-venda, você tem um resultado muito maior de retenção e fidelização de clientes. Por que isso é importante na sua estratégia de e-commerce? Porque isso vai fazer com que você tenha mais facilidade para fazer vendas. De fato, as últimas pesquisas que a gente vem acompanhando e que eu vou deixar aqui na descrição os links direto para essas pesquisas, indicam que é de 5 a 7 vezes mais barato você manter clientes atuais do que você investir em trazer novos clientes para a sua loja virtual. Além disso, as chances de você fazer uma venda para um cliente que já comprou na sua loja, elas giram em torno entre 60% e 70% de chances que você tem de fazer uma nova venda para esses clientes que já compraram na sua plataforma. Agora, quando a gente olha os dados das chances que você tem de fazer uma venda para clientes que nunca compraram na sua plataforma, na sua loja virtual, esse índice cai para uma margem de 5 a 20% de chances de fazer uma venda para um cliente novo que nunca fez nenhum tipo de compra dentro da sua plataforma. Bom, o que isso quer dizer? Que quando você investe em pós-venda, a retenção e a fidelização vão gerar mais vendas porque você tem mais chances de vender e essas vendas vão custar mais barato. Você vai gastar menos para fazer uma venda se você investir em estratégias que tenham como objetivo a fidelização e a retenção de clientes. Entre essas estratégias está aí o conjunto de estratégias de pós-venda, exatamente esse conjunto de estratégias que a gente vai tratar aqui ao longo desse vídeo. Então, fica com a gente até o final. Cada uma das estratégias pode se adequar mais ou menos a um tipo de loja virtual. Por isso, é importante que você assista todas as dicas, da primeira até a décima, para que você identifique quais são as que podem se encaixar melhor dentro do tipo de produto que você vende, do nicho de mercado que você atua e também quais as estratégias que podem atingir melhor o tipo de cliente com o qual você trabalha. Tudo bem? Tudo certo? Então, se você já está gostando, se você já gostou de saber um pouco mais sobre a importância de trabalhar o pós-venda, de fazer pós-venda no e-commerce, já deixa seu like aqui também, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. A gente aqui no canal trabalha muito com todas as estratégias de marketing, vendas, atendimento, pós-venda, pré-venda, para que você possa ter mais resultados com a sua loja virtual. Então, bora lá! Vamos às 10 estratégias de pós-venda que você pode aplicar na sua loja virtual e a gente vai entender também por que aquela estratégia é importante e o que ela pode trazer de resultado para dentro da sua plataforma. A primeira estratégia de como fazer pós-venda no seu e-commerce é a aplicação de pesquisa de satisfação. Sabe aquela pesquisa de satisfação que você provavelmente já recebeu de alguma loja virtual que você fez uma compra? Que estava lá? Como foi a sua experiência de compra com a loja? Ou como foi a sua experiência no processo de entrega? O tempo de entrega foi relativamente satisfatório para você ou não? Essa pesquisa que geralmente você tem ali como resposta a opção de 0 a 5, onde 0 é insatisfeito e 5 é muito satisfeito, ele ajuda você a ter insights, a sua loja a ter insights do que ela precisa ajeitar, né? Se é um problema no processo de compra, né? Se o cliente tem alguma dificuldade de encontrar, de repente, o tamanho do produto, variações de tamanho, de cor do produto. Então, se ele indica para você que você tem uma nota baixa dentro de processo de compra difícil dentro do site, você já entende que ali é uma área em que você tem que se concentrar e tentar realmente mudar a usabilidade do seu site, ver aonde pode estar acontecendo algum tipo de problema. Porque esse cliente, ele foi até o final e fez a compra, mesmo com a dificuldade do processo. Mas outros clientes podem se perder exatamente pela mesma razão. Além disso, a pesquisa de satisfação, quando um cliente recebe essa pesquisa logo após uma compra, ela mostra como a sua loja se preocupa com ele, que ela não está interessada só na venda, né? Que ela não está interessada só em converter ele, porque isso ela já conseguiu, ele já fez a compra, né? Quando a gente fala de pós-venda, a gente está falando no pós-venda, após a venda. Quando o cliente já fez a compra, ele está só esperando receber o produto ou ele já até recebeu o produto dentro de casa. Então, quando a gente faz uma pesquisa de satisfação e envia essa pesquisa para um cliente que já fez a compra, a gente mostra também, além dos insights que a gente coleta, a gente tem como resultado positivo essa imagem, né? Que a sua empresa passa, essa imagem positiva que a sua empresa passa para esse cliente. Poxa, essa empresa realmente se preocupa comigo, ela quer entender como ela pode melhorar o relacionamento entre eu e ela. Então, esse é um ponto muito importante quando a gente trata de reputação de marca, né? Dentro das lojas virtuais, também é uma área um pouco deixada de lado, erradamente, por quem investe nas estratégias de marca. Pensar na reputação de marca é fundamental. O que o seu cliente pode indicar a sua loja para outros clientes? Assim como acontece com uma empresa em plataformas físicas, né? Empresas físicas. O seu cliente pode indicar, ele pode fazer uma nova compra. Então, trabalhar a reputação da sua loja virtual é muito interessante. E com uma pesquisa de satisfação simples, que você envia por e-mail com baixo custo de investimento, você pode conquistar um ponto a mais aí rumo a essa ampliação da reputação da sua loja virtual. A segunda estratégia de como fazer pós-venda no e-commerce é por meio de programas de fidelidade. Clássico, né? Provavelmente você, se já está pesquisando há algum tempo sobre esse assunto, já deve ter visto por aí dicas de como fazer programas de fidelização de clientes. É muito interessante, sim, desde que sejam programas de fidelização legais, que realmente atraiam e façam com que o cliente tenha interesse em participar. Né? Programas de fidelidade onde o cliente tem que consumir mil reais para ganhar uma bala, não é um programa de fidelidade que vai fazer com que o cliente realmente seja fiel, que ele se fidelize. Então, é interessante que você pense em estratégias, sim. Um programa de fidelidade, ele pode trazer muito resultado, ele pode fazer com que o seu cliente pense na sua loja na hora que ele precisa comprar um produto e considere, não, eu vou comprar naquela loja porque ali eu tenho mais vantagens do que em uma outra loja, né? Que eu vou começar um relacionamento do zero. Então, para isso, a vantagem que ele tem em participar do seu programa de fidelidade tem que ser positiva, tem que realmente atrair a atenção dele. Quais vantagens, né, você pode trabalhar? Depende do público que você está lidando. O que é importante para esse público? O que pode ser legal para esse público para você trabalhar dentro de um programa de fidelidade? Pontos, para ele trocar em produtos? E aí, atenção de novo, não pode ser um número de pontos gigante, milhares de pontos para ele trocar por algo pequeno, insignificante, né? Dentro do dia a dia dele, em relação ao que ele já gastou com a sua loja. Então, você precisa equilibrar isso. Mas então, entenda, né, o que é importante para o seu cliente, o que pode realmente fazer ele se encantar, ele querer realmente engajar no programa de fidelidade e crie um programa de fidelidade que realmente atrai o seu cliente e realmente recompense ele por ser fiel a você, né? Um cliente fiel, ele compra mais, ele compra mais vezes, tem um custo menor para a sua loja virtual, fazer ele comprar. Então, ele merece, sim, ser recompensado. Então, pense em estratégias que realmente façam com que ele tenha interesse em permanecer com a sua loja por causa desse programa de fidelidade. Uma outra estratégia de pós-venda para e-commerce são os clubes de assinatura. Eles são bem parecidos, né? A ideia é, mais ou menos, relativamente irmã do programa de fidelidade, mesmo sendo diferente, porque o clube de assinatura você ali cobra, né, um valor mensal para que o cliente pague e receba um tipo de produto dentro da sua loja virtual. Você pode oferecer esse clube de assinatura depois da primeira compra, porque o cliente já teve uma experiência com a sua loja, ele já viu que a sua loja é de confiança, ele já teve uma experiência com o seu produto, viu que o produto é de qualidade, ele já teve uma experiência com o seu atendimento e viu que ele é bem atendido. Então, é muito mais fácil você vender um clube de assinatura quando ele já teve uma experiência. Por isso que o clube de assinatura entra como uma estratégia de pós-venda que pode ser utilizado dentro da sua loja virtual. De novo, para alguém participar de um clube de assinatura, é importante que você tenha vantagens, ofereça vantagens de preço, de qualidade, de entrega, de facilidade. Aí, a facilidade, né, a vantagem que você vai oferecer para o seu cliente também depende do que é vantagem para o seu cliente, o tipo de cliente que você tem. Você pode, por exemplo, fazer um clube de assinatura de fralda para novos pais, né, para pais recentes que acabaram de ter um bebê. Mas aí, o que é interessante para esses pais? Por que ele assinaria um clube de assinatura? Se ele esquecer, ele nunca vai faltar fralda em casa, ele sempre vai ter a quantidade que ele precisa. Você vai acompanhar o crescimento do bebê conforme o MEI, né, conforme o tamanho do bebê, o peso. Enfim, tudo isso precisa ser pensado para que realmente valha a pena o seu cliente assinar algum tipo de clube, né, para que ele realmente faça parte e se comprometa ali a fazer o pagamento todo mês, né. Não vai ser só quando ele quiser fazer a compra, mas durante um período maior. Então, pense nas vantagens que ele tem em relação a compras avulsas que ele possa vir a fazer. É claro que o clube de assinatura, ele não é para todo tipo de e-commerce, mas ele não poderia faltar nessa lista de como fazer pós-venda no e-commerce. A quarta dica é manter uma comunicação relevante. Bom, depois de todas as estratégias de marketing que você aplicou para atrair um cliente e fazer com que ele venda, manter a comunicação é a coisa mais inteligente que você pode fazer para fazer esse cliente se relacionar, manter o relacionamento com a sua loja, considerar, lembrar da sua loja quando ele precisar comprar algum outro produto, manter, estreitar esses laços, né. É uma estratégia muito interessante, muito inteligente e muito mais barata do que se você pensar em estratégias de compra de mídia, por exemplo. Quando você tem que atrair um cliente novo, que você não tem os dados dele, você não tem o e-commerce, você não tem o telefone, você não tem nenhuma informação daquele usuário, ele está navegando pela internet. Uma das estratégias mais usadas, né, é a compra de mídia, que é uma estratégia que traz muito resultado para a loja virtual. Mas ela não é a única estratégia de marketing e quando a gente fala de pós-venda, ela é uma estratégia de marketing que pode ir para segundo ou até terceiro plano. É muito mais barato e você pode ter um ROI muito maior, um retorno sobre investimento muito maior se você investe em estratégias de e-mail marketing que vão estabelecer uma comunicação ali com o seu lead muito mais próxima e que vai fazer com que ele volte na sua página, né, volte nas páginas de produto dentro da sua loja virtual, de uma forma muito mais barata. É importante que você tenha atenção no conteúdo que você vai compartilhar. Evite compartilhar apenas conteúdos promocionais, com desconto, informações sobre frete grátis, isso também é importante, a gente também vai falar ainda nesse vídeo, ao longo das dicas que a gente ainda tem para passar. Mas é fundamental que você entenda que nessa dica aqui, o que a gente está falando é você manter um relacionamento com ele, compartilhando informações que sejam relevantes para ele e que façam ele querer abrir o seu e-mail. Voltando ao exemplo do clube de assinatura de fralda, né, ou de um site que vende fralda e itens gerais para recém-nascidos, para crianças que acabaram de nascer, para pais de crianças que acabaram de nascer, né, mamadeira, chupeta, enfim, todo esse leque de produtos que podem existir dentro de um site como esse, você pode compartilhar dicas. Ah, a criança está, né, você acabou de vender fraldas RN, então a criança acabou de nascer. Que tipo de conteúdo vai ser interessante para aqueles pais receberem? Então você pode usar o seu e-mail para você estreitar a comunicação, o relacionamento com o seu público e mostrar para o seu público que você está junto com ele, você está vivendo aquele momento da vida dele junto com ele, compartilhando dicas. Então, assim, lembre-se das vacinas, já levou o seu filho ao pediatra, lembrou de fazer determinado teste que é dentro desse período, né, de primeiras semanas de vida do bebê. Então isso tudo são conteúdos relevantes que vão fazer os pais considerarem abrir, né, o seu e-mail e que vai estreitar um relacionamento com o seu lead e com o seu cliente para que ele não fique inativo e ele volte a comprar o mais rápido possível, ok? Eu dei o exemplo aqui de, né, de um e-commerce de produtos para criança, para bebês, mas é claro que você pode fazer, você deve usar isso, esse compartilhamento de conteúdos relevantes com qualquer tipo de e-commerce. E-commerces que vendem eletrônicos tem muita informação para compartilhar com seus clientes, e-commerces que vendem produtos pet, que vendem produtos de carro, enfim, existem milhares de nichos de mercado inclusive eu vou deixar aqui na descrição um vídeo que a gente fala exatamente sobre nichos de mercado, os tipos de nichos que estão crescendo aí, tanto para dropshipping quanto para e-commerce, mas existem vários nichos de mercado e cada um desses nichos de mercado possuem um grupo ali de conteúdos que são muito relevantes para os clientes que estão se relacionando e estão buscando por aquele tipo de produto. Escolha aí alguns conteúdos relevantes, segmente a sua base de leads, voltando ao exemplo dos pais, né, do clube de fraldas, pais que estão com bebês recém-nascidos, são diferentes de pais que estão comprando fraldas tamanho G, tamanho GG, as crianças já estão saindo desse momento de fralda, já estão saindo desses primeiros meses, né, onde são muito pequenos, então são conteúdos diferentes que vão atrair pessoas diferentes. Para que você faça isso, para que você tenha uma comunicação relevante com todos os seus tipos de clientes que estão dentro da sua base, é fundamental segmentar a comunicação que você vai usar. Dentro da Shopping, por exemplo, existem aplicativos que você pode usar para você segmentar, criar, né, fazer uma automação de marketing para você conversar, enviar e-mails automáticos para leads de acordo com as características daquele lead. Então busque, sim, informações sobre plataformas de automação de marketing e de envio de e-mail marketing que vão te ajudar muito nessa quarta dica. Quinta dica, crie canais de atendimento eficazes e integrados. Canais de atendimento são fundamentais, principalmente, para quem trabalha com dropshipping internacional. Quando você tem um prazo muito amplo de entrega, os seus clientes podem ficar inseguros em relação à chegada do produto. Então é fundamental que você crie um canal, sim, de atendimento. E aí, quando a gente fala de pós-venda, aqui vale lembrar que o pós-venda não é só quando você vai até o seu cliente, mas também estratégias que você oferece para quando o seu cliente vem até você. Então ter canais de atendimento que são integrados, onde você, o cliente, vai ali compartilhar com você o nome dele, ou então o CPF, você consegue ter um acesso ao histórico daquele cliente para criar uma comunicação muito mais personalizada, é fundamental. também estar em canais de atendimento onde o seu cliente está também é muito importante. WhatsApp, redes sociais, um chat no site. Então tudo isso é importante que você tenha para atender bem o seu cliente nesse pós-venda, para que ele tenha uma boa experiência com a sua empresa nesse momento depois que ele fez uma compra e ele ainda está esperando o produto, ou então depois que ele recebeu o produto ele tem alguma dúvida sobre garantia, ou ele tem alguma dúvida sobre como usar o produto. É importante que você, né, crie essa marca positiva no seu cliente quando ele for realmente se relacionar com a sua marca. Então crie canais de atendimento que sejam eficientes, estejam nos lugares onde o seu cliente está e que sejam ágeis e integrados. Estamos agora virando, né, acabamos de passar da metade da nossa lista de 10 dicas de como fazer pós-venda no e-commerce. Espero que até agora você tenha curtido essas dicas. se você já aplica alguma delas deixe aqui nos comentários para a gente saber trocar algumas figurinhas sobre como você aplica, quais os resultados você tem com essas estratégias que você já faz de pós-venda. Se você ainda não aplica nenhuma, não tem problema. O vídeo é exatamente para que você aprenda quais são as suas opções. Deixe seu like, se inscreve no canal e não se esquece, claro, de continuar assistindo essas quatro dicas finais de como fazer pós-venda no seu e-commerce que eu tenho certeza que vão transformar a sua relação com o seu cliente depois desse momento da compra. E a sexta dica é compartilhe descontos e ofertas especiais. Sim, o seu cliente ele deve ser mimado. Se você puder fazer isso, faça. O cliente que já está na sua base, de novo, vale relembrar, é muito mais barato você fazer com que ele compre de novo. Então você pode se dar ao luxo de investir um pouco mais em estratégias que envolvam desconto, que envolvam frete grátis, que envolvam até cashback, que é aí uma nova modalidade, um novo argumento de vendas. A gente tem vídeo aqui no canal que fala sobre isso, poste no nosso blog, eu vou deixar tudo aqui na descrição para que você acesse e conheça mais sobre isso. Mas é importante sim que você invista em atrair aquele cliente, claro, por meio de ofertas relacionadas à economia que ele vai fazer ao comprar com a sua loja. Ele já é um cliente, ele precisa voltar para a sua loja, é muito mais barato você fazer ele voltar. Então invista sim em estratégias que envolvam argumentos financeiros para que ele volte à sua página. Frete grátis, descontos, e aí você pode fazer uma jogada de maior número de peças que ele comprar, mais descontos ele tem, porque aí você aumenta seu ticket médio e ao mesmo tempo ele também ganha ou tem um desconto especial. Tente fazer realmente descontos especiais exclusivos para quem está na sua base de leads, para quem já é cliente, para você reativar aquele cliente que já fez uma compra, para que ele entre no site e ele não ache aquela promoção que ele achou no e-mail que você mandou, para que ele tenha interesse também em continuar assinando ali o seu e-mail e recebendo as suas mensagens por aquele canal. A sétima dica é muito simples, compartilhe o rastreio do produto. A gente está falando aqui de estratégias um pouco mais de relacionamento que envolvem toda essa atenção em fazer com que o cliente volte para a sua loja virtual, mas é importante que você também faça o básico. Entre essas estratégias, está aí você compartilhar o rastreio do produto. De novo, o pós-venda é tudo o que acontece depois de uma venda e isso pode estar entre a venda e entre o produto, o cliente receber o produto e aí ele ter a segurança de acompanhar o rastreio em tempo real. Saber onde o produto dele está vai deixar ele muito mais tranquilo em relação a que ele realmente vai receber aquele produto, que ele pode ficar sossegado porque daqui a pouco aquele produto está chegando na casa dele como foi combinado com a sua loja virtual. Você melhora a experiência que o cliente tem com a sua empresa fazendo com que ele fique tranquilo e não estressado. Então, é uma coisa muito simples, é uma estratégia muito simples mas que traz muito resultado positivo e na verdade elimina alguns resultados negativos é aí que pode gerar no seu cliente como dúvida sobre a sua loja se ela realmente vai entregar o produto. E aí é importante que você entenda que um cliente quando ele tem dúvida se a sua loja vai realmente entregar o produto, ele pode cancelar o pedido. E aí você tem um prejuízo em dobro aí, né? Porque você de repente já separou o pedido, já iniciou o processo de entrega e o cliente vai e cancela a compra do produto e você tem uma bela dor de cabeça e claro, prejuízo além de não concluir uma venda. Oitava dica, apresente produtos relacionados. Essa é uma dica muito legal pra quando o cliente acabou de fazer uma compra, né? E aí tem, sei lá, alguns dias que ele fez a compra e de repente ele até acabou de receber o produto dele mas você vai oferecer pra ele produtos que estão relacionados ao item original que ele comprou. Se ele comprou, por exemplo, uma câmera, né? Uma câmera que vai tirar foto, uma câmera profissional ou semi-profissional que ele vai tirar foto que ele pode filmar. Então você pode oferecer pra ele produtos relacionados como uma lente especial como um microfone pra que ele possa fazer gravações com mais qualidade. Ring lights pra iluminar, né? E melhorar a iluminação daquela câmera quando ele for usar aquele tipo de câmera. Então você oferecer produtos que a sua loja virtual tem que estão relacionados ao produto que foi comprado pelo cliente também é uma estratégia muito interessante de pós-venda e aí é uma estratégia de venda no pós-venda muito forte e muito eficiente. É interessante que nesse momento, já que tem tão pouco tempo, né? Que o cliente fez uma compra que você ofereça alguma vantagem específica pra ele. Como, por exemplo, um frete grátis. Você acabou de fazer uma compra que eu tô te oferecendo outro produto mas eu vou te dar o frete grátis. Ou então maior número de parcelas ou então desconto especial um cashback, enfim. É importante que você pense, né? E aí ali, a oferta que tem que estar relacionada ao produto que aquele cliente comprou e aí mais uma vez a gente volta na dica que a gente falou sobre a automação de marketing. É muito importante que você considere esse tipo de estratégia de automação pra que você não precise fazer isso na mão. Imagina fazer, enviar um e-mail de produtos relacionados pra cada cliente que comprou cada produto, selecionar os produtos que tem mais a ver com o produto que foi comprado e isso se torna algo muito inviável quando a sua operação de vendas vai crescendo. Então é interessante sim que você considere aplicativos, temas, plataformas que estão relacionados à automação de marketing e vendas pra que isso aconteça de forma automatizada e que você tenha esse retorno muito mais fácil e sem tanto trabalho e um retorno muito mais significativo pra sua loja virtual com esse tipo de estratégia. Mas sem dúvida tá aí uma estratégia de venda no pós-venda que pode trazer um resultado muito legal de ampliar o lifetime value do cliente de fazer com que ele valha mais pra sua empresa nesse período que ele tá se relacionando com ela. Aumentar o ticket médio mesmo que não seja da compra mas você acaba aumentando o ticket médio dos clientes mesmo na soma das compras que ele fez você faz ele comprar o relacionamento que ele teve com a sua marca tá fresco ainda a sua marca tá muito fresca ainda na mente dele então é o momento de tentar fazer uma nova venda mas sempre pensando se aquele produto que você tá oferecendo ele é realmente de valor pra aquele cliente ele tá relacionado ao produto que o cliente comprou ao que o cliente quer fazer com aquele produto sempre pensando nisso pra que realmente seja uma experiência positiva pro cliente e não só pra você. Nona dica estamos chegando agora sim no final do nosso vídeo faltam só duas dicas já deixe seu like se inscreve no canal senão você vai esquecer no final do vídeo e já anota aí a nona dica que é peça indicações mais uma vez seus clientes acabaram de ter uma excelente experiência de compra com a sua loja virtual por que não perguntar pra eles se eles não tem alguém pra indicar um outro cliente um amigo que de repente também tem os mesmos gostos que ele que tem as mesmas necessidades que busca produtos muito similares e que você pode atender é claro que pra estimular que essa indicação seja feita você pode oferecer um desconto pro amigo que indicou que já é seu cliente e pro amigo indicado que ao comprar a partir da indicação desse amigo original desse cliente original ele vai ganhar um desconto até estimulando que aquele cliente que esse amigo faça a compra o mais rápido possível então é muito interessante que você envolva engaje ali a sua base de clientes a sua base de líder que ela se relaciona ainda mais com a sua empresa e aí você pode usar sim claro essa estratégia de pedir indicações de clientes afinal né é muito comum que as pessoas se relacionem com outras pessoas que tem os mesmos gostos que tem os mesmos interesses e que provavelmente podem também ser seus clientes e a décima dica de como fazer pós-venda no e-commerce é use e abuse de dados especiais dados especiais no e-commerce se a gente está falando de dia das mães dia das crianças natal black friday que aí é a maior das datas né então é importante que você faça uma lista das datas que são importantes para o seu negócio a gente deu exemplo aqui ao longo desse vídeo sobre pais de recém-nascidos pais de bebês né fraldas e comércios que trabalham com esse tipo de item com esse tipo de produto então quais são as datas importantes para esse mercado né são com certeza datas diferentes de outros mercados por exemplo que trabalham com itens de tecnologia que podem ter outras datas que são mais especiais para esse público então você pode trabalhar essas datas especiais que são datas especiais para o seu público de uma forma especial para os seus clientes é uma ótima oportunidade de você reativar clientes inativos né que de repente são clientes que já tem mais tempo que não se relacionam com a sua loja que não fazem uma compra então você pode usar essas datas como um gatilho para fazer com que esses clientes voltem também para os clientes que acabaram de fazer uma compra também é uma forma de manter engajar se relacionar com aqueles clientes e é com certeza outra estratégia dentro do pós-venda no e-commerce que está muito relacionada à venda a fazer uma nova venda dentro dessa plataforma bom eu espero que você tenha gostado das nossas 10 estratégias de como fazer pós-venda no e-commerce que já tenha entendido porque que é importante fazer pós-venda no e-commerce e que você tenha principalmente compreendido que investir em pós-venda é tão importante quando investir na venda investir em reter e fidelizar seus clientes e fazer com que seus clientes comprem novamente é tão importante quanto atrair novos clientes para sua loja virtual não cometa o erro de não investir nessa estratégia de não investir nessa etapa da jornada de compra do cliente invista sim faça esse a mais para o seu e-commerce ter resultados significativos financeiros também não só outros tipos de resultado que muitas pessoas acreditam que uma estratégia pós-venda pode trazer tá ótimo deixa seu like se inscreve no canal ativa o sininho pra você receber nossos próximos vídeos qualquer dúvida se você quer que a gente fale um pouco mais sobre alguma das estratégias que a gente falou aqui se você ficou com alguma dúvida e quer tirar essa dúvida rapidinho é só deixar aqui nos comentários que vai ser um prazer responder pra vocês até a próxima boas vendas e aí e aí e aí Tchau.